Música Valeu! Estou aqui eu, PH, para falar de gibis, para falar de quadrinhos e desse carinha aqui, que é o Charlie Brown. Todo mundo conhece o Charlie Brown? Pois é. Ele foi criado por um cartunista americano chamado Charles Schultz, que também é o pai do cachorro Beagle, o Snoopy. Os dois fizeram e fazem sucesso até hoje em tiras de vários jornais pelo mundo afora e até hoje são muito queridos pelo público. E eu estou aqui para mostrar peças, raridades da minha coleção. Esse que eu ganhei em 1972, está aqui da editora Arte Nova, ainda em Cruzeiros. Tem dedicatórias de papai e mamãe aqui, uma beleza. Então eu trouxe alguns bem antigos, todos dos anos 70, para que vocês conheçam um pouquinho só da minha coleção de Charlie Brown. Olha aqui, esse foi o número 1. Puxa a vida, Charlie Brown. Temos aqui o número 2. Sai da frente, Charlie Brown. O que mais? Qual é a sua, Charlie Brown? Oi, Snoopy. A gente estava falando do cachorro Snoopy agora. O que mais? Como é que pode, Charlie Brown? Assim não dá, Lucy! Mostrando outros personagens dessa saga. E siga em frente, Charlie Brown. E você sabe por que eu estou aqui falando de gibis, falando de quadrinhos? Porque isso aqui é uma coisa muito séria. Quadrinhos são considerados uma forma de arte muito respeitada. Através dos quadrinhos, a gente pode contar qualquer tipo de história. E para mostrar tudo isso para vocês, eu vou agora para a sessão de quadrinhos adultos da Livraria da Travessa, em Botafogo. Vamos lá? Vamos comigo? E para mostrar tudo isso para a sessão de quadrinhos adultos da Livraria da Travessa, em Botafogo. No BH, na Livraria da Travessa, numa loja magnífica que tem uma sessão de quadrinhos maravilhosa. E eu vou falar aqui com o Ricardo Duarte, que vai contar para a gente um pouquinho como é que é a livraria e a sessão de quadrinhos. Fala para a gente, Ricardo. Fala aí. Então, é o seguinte, aqui a gente está na Livraria da Travessa, de Botafogo. Tem uma sessão de quadrinhos muito bacana, bastante títulos diferentes, quadrinhos mais adultos, vai de ficção científica, drama, adaptações de obras literárias, quadrinhos eróticos, etc. E as pessoas que passam aqui na sua livraria, elas preferem mais o quê? Elas preferem quadrinhos americanos, europeus? Bom, basicamente é um público adulto, mas o que eles compram mais aqui que você vê? Então, aqui é um público um pouco mais variado, mas a maioria das pessoas que vem aqui vem procurando quadrinhos mais adultos, como já é dito. E mais quadrinhos underground americanos e quadrinhos europeus, né? Aquela galera francesa, Moebius, o Jodorowsky, essa galera mais adulta. E o quadrinho americano, quando eles vêm procurar, é mais quadrinho underground, Robert Crumb, Gilbert Shelton, essa galera. Então, do selo vertigo da DC Comics, é um quadrinho mais adulto mesmo, enfim, nessa linha. E o que você teria a dizer para as pessoas que leram quadrinhos quando eram pequenas, há 20, 30 anos atrás, e que não fazem ideia de que esse segmento hoje evoluiu para um mercado adulto? Ele, atualmente, ele é muito mais adulto do que de criança. E os melhores quadrinhos estão nas livrarias, não estão nas bancas de jornal. O que você diria, então, para essas pessoas? Bom, eu diria para a galera chegar aqui na livraria, dar uma conferida nos nossos títulos, que eles vão ver que a arte se desenvolveu bastante nos últimos tempos. Ela é considerada a nona arte, né? É uma arte completa, pelo menos uma arte mais completa, porque consegue misturar literatura e artes visuais, artes plásticas. E tem grandes escritores trabalhando na área, como o Neil Gaiman, Alan Moore. O próprio Alan Moore, que é considerado um dos grandes escritores do século XX, XX e XXI. Os quadrinhos como o V de Vingança, o Watchman. O próprio Watchman foi indicado entre os maiores livros do século XX. O único quadrinho que está na lista do New York Times, considerado os maiores livros do século XX. Então, o quadrinho é muito mais do que literatura infantil. É uma grande arte, é uma grande mídia para propagar ideias, enfim. Então, cara, queria te agradecer por estar representando tão bem a empresa. E queria que você fechasse dando o endereço da Livraria da Travessa de Botafogo, para que as pessoas possam conferir essa magnífica sessão de HQs. A Livraria da Travessa de Botafogo fica na Voluntários da Pátria, número 97. A gente funciona de segunda a quinta, das 10h às 22h. Sexta e sábado, das 10h às 23h. Domingo e feriado, das 11h às 23h. Valeu, então, galera, e até a próxima! Muito bem! Espero que você tenha gostado da nossa visita à sessão de quadrinhos adultos da Livraria da Travessa. E não esqueça, ler é tudo de bom. Leia sem moderação. Nosso cérebro funciona mais ou menos como um computador. Imagine o seu PC sem nenhum programa. Ele não vai funcionar direito. Então, é preciso que a gente coloque coisas úteis aqui dentro, para que a nossa cachola funcione muito bem. Leia sem moderação. Eu volto em breve. O Chums também é um par. O Pimigo. Quadrinhos é A. Não. Quadrinhos. Isto é uma coisa muito séria. Meu Deus. Vamos lá. E para mostrar... E para mostrar que quad... E para mostrar isso tudo para vocês, vamos agora à Livraria da Travessa em Botafogo. Que você tenha visto realmente que quadrinhos são coisa... E para mostrar isso tudo para vocês, vamos agora à Livraria da Travessa em Botafogo.